salve salve meus amigos tudo bem com vocês seja aí todos muito bem-vindos ao nosso canal do mano aqui do parceiraço DJ cartoleiro tamo junto ó já chega dando like compartilhando os nossos vídeos que isso aí ó sem sombra de dúvida ajuda muito no crescimento do parceiro aqui DJ cartoleiro então conto sempre com vocês para dar aquele like mete dedo no like compartilhe os nossos vídeos os grupos de WhatsApp enfim dá essa moró para o DJ para o DJ continuar crescendo tá e ajudando sempre vocês nas dicas das informações e deixando sempre aqui um time prontinho para vocês valeu rapaziada ó tá na telinha aí desempenho do time DJ cartoleiro FC time principal lá do Instagram e tem um time que eu posto aqui também no YouTube tá rapaziada tá aí ó 77,71 foi a pontuação e valorizamos aí 14,90 cartoletas conseguimos o nosso objetivo passamos aí de quem quase chegamos a quase 15 cartoletas conquistadas é claro evidente quando montei um time só para valorizar né eu deu aquela uma mesclada básica para tentar além de valorizar pontuar também que é o mais importante começar sempre com o pé direito então tá aí ó 77.71 foi a nossa pontuação média dos cartoleiros 63.65 e o patrimônio de 114.90 com 14,90 de valorização tá e a meta para essa rodada número 2 é continuar a valorizar continuar a subir as nossas cartoletas para a gente não passar perrengue lá na frente beleza rapaziada tá aqui na telinha para vocês o meu Instagram com o desempenho dos meus dois times tá na rodada 1 o time principal que é esse aqui do canal do YouTube e o time aqui do meu Instagram também tá e o time valorização olha aqui quanto de valorização o meu time fez na rodada de número 1 e fizemos 84,81 pontos gente que pontuação bacaníssima e valorizamos aí quase 30 cartoletas fizemos aí mais 27,10 cartoleta que valorizada top hein rapaziada então ó time valorização fez aí 84,81 e o time principal 77,71 os dois valorizaram conseguimos o nosso objetivo vamos para cima rodada número 2 a meta é continuar valorizando é claro time principal pensar em valorizar e aquela mesclagem básica para pontuar e valorização só valorizar a meta é só valorizar beleza lembrando a vocês que esses dois meus times aqui eu posto aqui no meu Instagram beleza rapaziada ó quem não segue o dia cartoleta aqui no Instagram muitas informações inclusive hoje ó já soltei aqui para vocês ó o time rascunho uma ideia que eu tô tendo aqui é de mais ou menos uma ideia de como vai ser o meu time para rodada número 2 então no meu Instagram já tem esse time rascunho e vou soltar um outro time aqui para vocês para vocês terem duas opções de ideias e lembrando que lá no sábado aqui no Instagram vai ser postado o time atualizado tanto o time valorização quanto o time principal do DJ cartoleta beleza rapaziada então meus amigos sem mais delongas vamos ao que interessa montar aquele time bacana para vocês um time mesmo para pensar em valorizar e pontuar ao mesmo tempo lembrando sempre a vocês tá que é um time rascunho ainda um time esboço a gente tá indo analisando pegando informações de jogadores dos times e sempre finalizando para vocês no sábado lá no meu Instagram beleza então vamos rapidinho aqui clicar para a página de montagem do time vamos clicar aqui meu computador está processando tá um pouquinho lento mas como que vamos então vamos vender esse time aqui e vamos vender ele vamos começar sem mais delongas a montar o nosso time só mais um recadinho muito importante tá aqui para vocês ó o que ainda não faz parte do nosso plano de sócio rapaziada nosso pronto tá bombando o grupo tá enchendo muitas dicas tanto para cartola fc como para o rei do pitaco tá rede pitaco catazinho tá soltando várias informações várias dicas vários times prontos e eu no cartola com muitas informações dicas tiro pronto material exclusivo para vocês ó vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você adquirir o plano que tá muito bacana quem quiser um cupom ainda de desconto me chame no direct manda uma mensagem para vocês no Instagram ou aqui mesmo no canal do YouTube que eu vou disponibilizar esse cupomzinho para vocês aí ó DJ cartola 15 tá usou esse cupom você tem 15 por cento de desconto para adquirir o nosso plano que tá muito bacana e rapaziada tá curtindo demais valeu rapaziada então ó não marque bobeira cor que dá tempo ainda de adquirir nosso plano de sócio DJ cartoleiro e catazinho valeu meus amigos então é isso rapaziada vamos para o que interessa montar o nosso time bacana para vocês time esboço time rascos então ó rapaziada e o esquema de valorização para segunda rodada é o seguinte é procurar colocar os jogadores que tiveram um ótimo desempenho na rodada de número um aqui ó o jogador jogador que tem a maior média que valorizou bastante aqui ó jogadores estão com a setinha para falar português claro jogadores estão com a setinha verde são os jogadores ideais para vocês escalarem no time de vocês tá então ó tá verdinho o jogador é bom jogador que desempenha um bom papel dentro de campo esse jogador é o que tem que estar no seu time beleza rapaziada jogador com o mínimo de valorização possível por exemplo ó vamos dar uma dica de goleiro para vocês ó vamos pegar aqui ó o o o o Adriel por exemplo tá ele valorizou aí 3.68 e precisa de 1.97 para valorizar na segunda rodada então o Adriel uma excelente opção para essa rodada assim como Lucão também tá gente o Lucão é uma ótima opção aqui ó preço dele 2.58 ele subiu de produção a média dele e precisa de 0.77 então procurar colocar jogadores que pontuaram muito bem que valorizaram na primeira rodada jogadores tão verdinho assim vamos falar português que muitas pessoas não entendem ainda né então jogador que tá com essa caceta verde para cima verdinho e precisa de pouco valorizar jogador bom técnico que produz muito em de campo só esses jogadores que vocês precisam colocar no time para vocês continuar a valorizar beleza então vamos que vamos ó opções para o gol Adriel opção bacana precisa de pouquinho para valorizar e tá verdinho é Lucão também ótima opção precisa de pouquinho para valorizar o Lucas Perry do Botafogo também ó precisa de 2.44 vai visitar o Bahia com certeza vai ser pressionado o Lucas Perry vai sofrer bastante chute a gol vai fazer grande defesa então o Lucas Perry também é uma opção muito bacana para rodada beleza então mas eu tô pensando em colocar o goleiro do Bragantino Lucão que vai visitar o Cuiabá tá com certeza vai ter um pouquinho de trabalho então o Lucão tem grandes chances aí de pontuar com boas defesas e precisa de pouco valorizar 0.77 então o Lucão vai ser a minha primeira opção para o gol beleza então partindo para as laterais e vamos lá laterais ó João Pedro do Grêmio ótima opção para rodada ele pontua muito bem na primeira rodada inclusive fez um gol tá e terminou a rodada um com 15.40 dois desarmes e um gol então João Pedro para a segunda rodada é uma excelente opção porque ele pontua bastante valorizou bastante e aí tá com e precisam bem de pouquinho 0.22 para começar a valorizar aqui ó a variação dele aqui ó o verdinho dele como é que tá 8.52 beleza então ó ótima opção para para o lateral João Pedro tá visitando o Cruzeiro é um jogo um pouco em escada porque eu respeito muitos os times que jogam dentro de casa tá o Cruzeiro tem torcida tá voltando para seriar então vai querer produzir um bom desempenho diante da sua torcida recebendo o Grêmio é um jogo difícil é mas João Pedro devido ao desempenho que ele fez na primeira rodada é uma boa opção também para segunda rodada mas coloca um asterisco aí que também talvez não seja uma opção quem pensar em valorizar ótimo agora quem pensa em valorizar e pontuar temos outras opções interessantes jogando dentro de casa que eu vou falar para vocês Ayrton Lucas também tá numa fase excepcional fez boa precisa de 3.78 tá quer dizer se o Flamengo visitar o Inter não tomar gol e ele continuar com o desempenho que ele vem tendo vai valorizar tranquilamente ó fez aí na primeira rodada fez 15 pontos daí e com gol então Ayrton Lucas precisa de pouco a menos de 5 cartoletas para valorizar então é uma opção bacana mas vai visitar o Inter é um pouquinho arriscado mas quem gosta de ir arriscar no cartola é uma excelente opção porque é um jogador que tá numa boa fase eu gosto de indicar para vocês jogadores que tá tá no bom momento então esses outros jogadores estão numa boa fase tá em um bom momento a gente tem que aproveitar isso para pontuar bastante beleza ó a dupla de laterais do Fluminense o Samuel Xavier e o Alexander ótimas opções ó vai jogar em casa o Fluminense está numa fase excepcional jogando muito bem o técnico Fluminense fez o Fluminense jogar bonito e tá difícil realmente de segurar o Fluminense Fluminense faz um papel muito bom fora de casa e dentro de casa quer dizer ele quando joga fora de casa parece estar jogando dentro de casa então o Fluminense deu sequência para o técnico dele e ele fez o que fez aí ó tá fazendo o Fluminense jogar jogadores estão jogando muito bem desempenhando bom papel fora de casa dentro de casa brasileiro libertador está tirando muita onda e os dois laterais do Fluminense vem jogando jogando muito bem tanto Alexander como Samuel Xavier que inclusive precisa de pouco Samuel Xavier 2.33 e o Alexander 1.87 então ó vou dobrar os laterais do Fluminense vou colocar o Samuel Xavier e vou colocar o Alexander pelo menos por enquanto tá rapaziada lembrando vocês que é um time esboço tá ó temos aí o Marcos Rocha com uma boa opção também que jogou muito bem na primeira rodada precisa de 1.97 para valorizar temos aí mais que eu posso indicar para vocês jogador bom que precisa de valorização precisa de pouco para valorizar é o jogo Barbosa também acho interessante apesar de visitar o Cruzeiro é uma também não deixa de ser uma boa opção mas enfim a dupla escolhida para mim pelo menos por enquanto é o o Samuel Xavier e o Alexander do Fluminense beleza partindo para a zaga vamos lá ó Maurício Lemos ó olha olha a variação 6.39 fez uma excelente rodada de a rodada número um dele foi top fez gol desarmou 4 vezes e finalizou com 13,20 tá fez 13,20 ponto a média dele 13,20 variação 6.39 então ó precisa de pouquinho para começar a valorizar o Santos tá numa fase ruim e o Atlético Mineiro não tá lá essas coisas iniciou perdendo o campeonato para o Vasco de 2 a 1 então o Atlético Mineiro vai para cima do Santos e não vai querer ter uma sequência de duas derrotas seguidas tá então Maurício Lemos é uma boa opção para essa rodada número dois Léo Pereira o Internacional também tá numa tá numa fase muito ruim inclusive o técnico lá começou a balançar um pouquinho o técnico Mano Menezes então talvez o Flamengo pode aproveitar esse momento mais ou menos o Internacional até porque o Flamengo tá com um novo técnico que é o Jorge Sampaoli tá que vai estrear na Libertadores então é o jogo de final de semana ele já vai tá no na beira do campo treinando o Flamengo então o Léo Pereira talvez seja uma opção interessante tá principalmente em bolas aéreas ó fez a primeira rodada Léo Pereira terminou com 12,50 com cinco desarmes tá e tá uma média de 12,50 variação de 5.58 precisa de 2.6 para começar a começar a valorizar então o Léo Pereira também não deixa de ser uma boa opção assim como Oliveira que fez gol também e precisa de 1.95 para começar a valorizar Oliveira fez o golzinho lá de honra lá no primeiro jogo né rodada número um um gol e desarmou uma vez tá finalizou terminou com 9.20 então é um jogador que vai jogar em casa vai receber o Grêmio diante sua torcida talvez o Oliveira seja um diferencial talvez tá precisa de 1.95 Fabrício Bruno também muito bom em bola aérea vai visitar o Inter ó precisa de pouco para valorizar mas que eu posso ligar para vocês jogadores que precisam de pouco valorizar o Nino tá o Fluminense tem grande chance de segurar o SG e o Nino precisa de menos de cinco cartoletas tá fez gol na primeira rodada se não me engano não ele fez uma Libertadores perdão fez gol na Libertadores e o Nino terminou a primeira rodada do Brasileiro com 6.20 e desarmou uma vez tá então é um jogador interessante Fluminense tá numa fase excepcional grande chance de vencer e segurou o SG apesar de enfrentar o Atlético Paranense também tá numa fase bacana mas mesmo assim Fluminense tá no segundo um patamar mais então o Nino é uma boa opção para rodada também Beleza mas que eu posso explicar para vocês na zaga é o os zagueiros do São Paulo também tá que inclusive Rogério Senna caiu Rogério Senna não é mais técnico do São Paulo Dorival Júnior tá sendo cotado tá inclusive acho que já fechou tá prestes a fechar faço faltam detalhes Enfim próximo técnico eu acredito que seja Dorival Júnior então Rogério Senna não faz mais parte do São Paulo tá e a dupla de zaga do São Paulo também são boas opções para rodada Alan Fran como são bacana apesar de ter ter não tá verdinho digamos assim né a variação dele tá abaixo é um jogador que vai jogar em casa e precisa de pouco para valorizar tá vendo na primeira rodada ele fez aí 2.10 né a média dele foi 2.10 tá caindo aqui o microfone 2.10 então aqui ó o São Paulo não é mais Rogério Segre é o Rogério Senna é mais técnico de São Paulo então provavelmente São Paulo vai entrar com uma outra postura com um outro esquema de jogo então tem grandes chances de enfrentar o América que iniciou a rodada perdendo Fluminense então o São Paulo tem grandes chances de vencer e até mesmo segurar o SG então Alan Franco é uma boa opção porque precisa de pouco para valorizar também tá então já vou indicar para vocês aqui o Alan o Alan Franco tá que é fez dois desarmes na segunda rodada número um temos o Gabriel Xavier do Bahia que vai jogar contra o Botafogo e precisa de 1.41 para começar a valorizar e temos o outro lado o outro sagrado São Paulo Lucas Beraldo precisa de 3.12 para começar a valorizar e eu vou colocar quem mais eu posso colocar aqui para fechar nossa parte defensiva e o Maurício vou colocar Maurício Lemos tá gente Maurício Lemos tá tá o Atlético primeiro apertar jogar fora de cada vai para cima do Santos então tem grande chance de valorização Maurício Lemos mesmo que tome um gol aí eu tô pensando em desarmes que ele desarme bem enfim vão para cima quatro desarmes fez Maurício Lemos na primeira rodada então jogador muito interessante tá que desarma muito bem tá e fez um gol na primeira rodada então Maurício Lemos precisa de pouquinho para começar a começar a valorizar então fechamos a nossa parte defensiva tá dobramos o Fluminense com Samuel Xavier e Alexander e dupla de zaga Alan Franco e Maurício Lemos do Atlético Mineiro nosso goleirão Lucão partindo para o meio de campo vamos lá gente opções para o meio de campo a Rany L ótima opção Eduardo Botafogo tá numa fase excepcional Matheus Fernandes jogadores que pontuaram muito bem na primeira rodada e precisa de pouco o Ranieri precisa de 1.44 o Eduardo 2.90 o Matheus Fernandes 1.82 então são jogadores que tem uma qualidade pontua muito bem mesmo não fazendo o gol então os jogadores que a tendência que eles estejam no time de vários cartoleiros para essa rodada de número 2 campeonato brasileiro beleza é o Bitello do Grêmio também ó uma boa opção para rodada Bitello que terminou a rodada número 1 com 8.40 pontos 5 desarmes fez o Bitello então ó é um jogador que precisa de 4.5 para começar a valorizar um jogador muito interessante com certeza vai estar em diversos times do Cartola aí aqui tá o Bitello uma boa opção para rodada é Rodrigo Nestor quase ninguém tá falando dele ó é um jogador que pontua muito bem na rodada número 1 ele fez 6,10 desarmou três vezes o Rodrigo Nestor tá vai jogar em casa contra América Mineiro Rogério Senna não é mais o técnico de São Paulo então tem grandes chances de uma nova postura de São Paulo dentro de campo então Rodrigo Nestor jogador que eu gosto bastante de chegada faz gol desarma e precisa de pouquinho para começar a valorizar também o Rodrigo Nestor Beleza então uma boa opção para rodada também o Rodrigo Nestor assim como o cristal do no Grêmio mas que eu posso indicar para vocês o áreas não talvez o áreas precisa de ele precisa de chover aqui quanto que ele precisa ele acho que ele não jogou na pela rodada do áreas e deixa eu ver aqui aqui para quem mais eu posso indicar de freio Pochettino do Fortaleza tá o Pochettino na primeira rodada ele fez 3.30 não desarmou não deu assistência não fez gol mas sofreu falta deve ter sofrido falta e é um jogador que pontuou muito bem o Pochettino tá aqui nos nos estaduais representou mas que eu posso ficar o Elton Rato também do do São Paulo precisa de pouquinho é um jogador que eu gosto bastante Temporada na hora passada fez bastante gol jogando pelo Atlético Goianiense é um jogador de chegada na rodada de número um ele fez 3.30 e desarmou duas vezes então vou marcar que o Elton Rato para estar no nosso time juntamente com juntamente com cadê ó vou botar o o o Ranieri tá o Ranieri que precisa de 1.44 para começar a valorizar e vou colocar o Eduardo do Botafogo tá são jogadores caros mas que tá numa fase excepcional o Eduardo do Botafogo tá já começou muito bem o campeonato brasileiro começou com um gol e uma assistência terminou com 13,90 pontos então a gente tem que aproveitar a fase boa do jogador então fechamos o nosso meio de campo tá com Ranieri Eduardo e o Elton Rato beleza lá na frente rapaziada temos opções bacanas ó Gabriel Peck precisa de 1.04 para valorizar que a variação dele também teve uma uma boa produtividade na rodada um que fez com que ele precisa precisa de 1.04 para começar a valorizar o John Kennedy também ó precisa de 1.01 para começar a valorizar o Vitor Jacaré do Bahia precisa de 0.8 para começar a valorizar o José Lopes do Palmeiras o Everaldo que inclusive vai estar nosso time jogador do artilheiro fez bastante gol nos estaduais tá e já começou com um gol no Campeonato Brasileiro fechou a rodada número 1 com 10,60 pontos então Everaldo é uma opção muito bacana para rodada beleza temos aí o John Takafu precisa de 1.3 ó também vai jogar em casa contra o Cuiabá boa opção para a rodada Caleri com certeza vai estar no nosso time o Caleri tá ele precisa de 6.37 quase um gol né o gol vale oito pontos mas é um jogador que foi o que eu falei Rogério Senne foi demitido é o São Paulo vai entrar com outra postura a torcida vai estar mais empolgada porque o Rogério Senne caiu então acredito que o Murumbi vai estar lotado grande chance do São Paulo jogar muito bem em outras características um outro esquema tático então grande chance do Caleri que joga lá na frente meter um golzinho em diante do América Mineiro e valorizar se ele meteu um gol tá tranquilo passou de 6 já começa a valorizar tá então o Caleri vai estar no nosso time e para fechar e para fechar esta rodada eu vou colocar deixa eu ver aqui deixa eu mudar o preço aqui para ver como é que tá essa situação aqui eu gostei eu gostei botei bastante jogadores caros no meu time e eu tô achando que vai dar ruim aqui vamos lá ó o Tarso também jogador que precisa de pouco para valorizar Pedro Raul rapaz Pedro Raul é escado o que eu posso botar aqui para vocês para finalizar esse time e o ainda que precisa de pouco 2.14 para valorizar o Paulinho precisa de 3.7 Vitor Jacaré eu vou colocar o Vitor Jacaré tá gente Vitor Jacaré precisa de 0.8 pouquinho vai jogar em casa contra o Botafogo jogador interessante habilidoso velocista então temos grandes chances aí dele pontuar muito bem lembrando a vocês que esse é um time rascunho time esboço time principal sábado vai ser postado lá no meu Instagram nos meus stories tanto time valorização como time principal do DJ cartoleiro então não marca bobeiro bobeira siga minhas páginas principalmente meu Instagram que lá que eu jogo tudo informações times pronto etc etc beleza rapaziada ó então vamos lá é o nosso técnico para rodada quem vai ser o nosso técnico para rodada vou botar o Ivo o Ivo né do Cuiabá para jogar em casa e o nosso capitão vai ser o Caleri não tem como vai ser o Caleri da massa beleza rapaziada ó vamos calar aqui o banco de reserva rapidinho o banco de reserva para rapaziada vamos lá eu vou botar o Lucero precisa de pouco valorizar o Curitiba do Curitiba tomar faz ruim o técnico do Curitiba também caiu então vou largar o Lucero aqui no banco de reserva e é o meio de campo o meu meio de campo quem vai ser aqui o cara tipo Caleb vou botar o Caleb do Fortaleza e é o zagueiro e para do brilho do Fortaleza no banco de reserva zagueiro o Lucas Beraldo do São Paulo o Lucas Beraldo do São Paulo o lateral o que eu vou colocar aqui na lateral o cara deixa eu ver aqui lateral o que eu vou colocar aqui no banco de reserva o o o o o eu vou botar o Fábio Santos o Corinthians precisa de 4.02 o banco de reserva o nosso goleiro vai ser o Everson do Atlético Mineiro então ó confirmar o time aqui tá gente confirmar o time time prontinho para vocês tá o nosso time ficou assim ó o Lucão no gol Samuel Xavier e Alexander Alan Frank Maurício Lemos o Elton Rato o Raniel e Eduardo Everaldo o Caleri nosso capitão e Vitor Jacaré o técnico Ivor Vieira gastamos aí 114,28 um time bom jogadores técnicos jogadores que fazem gol o Raniel jogador de chegada que faz gol o Eduardo tá numa fase excepcional o Elton Rato todo mundo sabe do potencial Everaldo Artilheiro Caleri Artilheiro então tem jogadores com potenciais e que se precisam de pouco para valorizar beleza então é isso rapaziada espero que eu tenha gostado do vídeo lembrando mais uma vez tá que a nossa escalação final vai ser aqui no meu Instagram do DJ Cartoleiro beleza rapaziada então ó não 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 desse mole dê o like no vídeo compartilha em nossos vídeos e siga o DJ Cartoleiro aqui no Instagram valeu rapaziada ó tamo junto boa sorte beijão do DJ é nóis valeu rapaziada tamo junto